Um novo layout, dinâmico e funcional. É assim que o novo Geoobras do Tribunal de Contas de Mato Grosso está sendo elaborado e em breve estará disponível. A ampliação das funcionalidades do software criado pelas mãos dos servidores do TCE vai reforçar ainda mais o suporte que já vem sendo oferecido há 13 anos por este sistema, no auxílio da administração pública para melhor prestação de contas das obras e serviços públicos de engenharia. Veja quais são as abas da nova página do Geoobras. Projeto básico, execução indireta, execução direta, legislação normativa, operadores do sistema e atualizações. Em cada um desses ambientes virtuais, os usuários do sistema contarão com uma potência de funções operacionais, de planejamento e controle. Sempre no sentido de facilitar a prestação de contas, da execução de obras públicas e outros serviços de engenharia realizados com dinheiro público. Vem aí o novo Geoobras.